Olá, gostaríamos de convidá-los para assistir um espetáculo dentro da programação do Simpósio Internacional Repensando Mitos Contemporâneos, do Programa de Pós-Graduação em Artes da Cena, na Unicamp. O espetáculo é o Kintsugi Sem Memórias. Esse espetáculo é uma auto-ficção criada a partir das nossas memórias pessoais e do nosso grupo, tangenciando a história do nosso país. Nosso grupo é o Lume Teatro, que é um núcleo de pesquisas teatrais da Unicamp, já com 34 anos de existência, tendo viajado por várias partes do mundo apresentando espetáculos e ministrando oficinas. O espetáculo vai ter audiodescrição e ele será apresentado no dia 28 de agosto, às 19h, no Departamento de Artes Cênicas da Unicamp. Nós gostaríamos muito que vocês viessem nos prestigiar. Então aqui vai uma palhinha de uma das músicas do espetáculo. O carnaval Vou juntar essas penas no chão E viver a mais pura ilusão De ter asas pra me libertar Labirito dessa multidão Quem sabe assim Encontrará mais nova estrela Convidá-la para vir sambar Cantar que a vida foi sua brincadeira E agora Vambora que esse brilho continua a conduzir Meu canto E o pranto secou E o pranto secou Quando o sol surgiu na quarta-feira O sonho de voar terá seu fim Na queda refletida a vida inteira E tudo que vive valeu pra mim Vou voar com minha estrela guia Por entre o astro, o rei e o mar Tudo que me seduz é vida E nesse voo ninguém vai me segurar E nesse voo ninguém vai me segurar E nesse voo ninguém vai me segurar E nesse voo ninguém vai me segurar